30? Não era 26? 30? Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós estamos aqui no episódio 30 de The Sims Mobile, caramba! Gente, 30? Meu Deus do céu, isso é coisa demais! Isso são 30 vídeos de The Sims Mobile com a mesma família, a gente evoluiu, a gente tem um milhão de pessoas na casa agora. 30, gente, muito obrigada! Eu quero agradecer o apoio de vocês, porque essa é uma das maiores séries aqui do meu canal, vocês sempre me surpreendem, teve um dia que ela simplesmente explodiu e eu comecei a receber um monte de inscrito e de view nessa série, sendo que, olha só, gente, o último vídeo dessa série tem 420 visualizações. Vocês lembram que lá no comecinho eu falava que quando desse 100 views eu ia fazer outro vídeo? Pois é, acho que a gente tem que aumentar essa média pra 500 views, né? Assim, só falando, eu iniciei um planejamento que semana sim, semana não, nós teremos The Sims Mobile, então se você está vendo esse vídeo hoje, daqui duas semanas você vai... duas semanas? É, duas semanas você vai ver outro vídeo de The Sims Mobile, então agora vocês já podem ficar tranquilos que vocês já sabem meu planejamento, já sabem exatamente quando o dia vai... quando o dia... quando o vídeo vai vir de novo. E como tem muita gente nova que eu vejo que está vindo aqui me assistir, fazendo as mesmas perguntas nos comentários, eu vou responder o motivo de eu não usar The Sims Mobile com dinheiro infinito. Eu iniciei a série no The Sims Mobile no iPhone, então eu comecei a jogar The Sims Mobile, não tinha como pegar dinheiro infinito, eu também nem sabia, e eu achei que não ia ter necessidade. Fui enganada pela EA, assim como todos nós, porque a EA gosta de estorquirir dinheiro da gente, né? Meu Deus do céu. Então eu iniciei sem dinheiro infinito, e se eu fosse pra começar com dinheiro infinito, eu ia ter que começar tudo de novo, e algumas pessoas falaram que tinha como instalar, a gente tentou, eu e o Matheus, tentamos, mas não deu, então a gente está seguindo com ele desse jeito mesmo, padrão, se algum dia todo mundo morrer, acontecer uma explosão, daí a gente começa de novo com dinheiro infinito. Então dúvidas, assim, solucionadas? Vamos lá. Eu estava jogando aqui, enquanto eu me maquiava, eu comecei o negócio da Lema Zoom, e eu fiz todo um planejamento na minha cabeça. Como vocês viram no último vídeo, o Thiago, ele cresceu... Ele cresceu assim. Então a gente vai ignorar ele, e a gente vai ter mais um filho. Esse é o meu plano. Eu quero ter uma menina, poxa, eu quero ter uma menina, a gente vai ter filho até sair uma menina, pra gente dar continuidade pra essa família. Eu decidi sozinha, porque vocês não estão mais comentando sobre isso. Vocês não comentam mais o que vocês querem da vida deles, então eu decidi, entendeu? Vamos lá. A gente vai ter que colocar um berço, então, né? Um trocador. Ah, e eu estou fazendo algumas coisas da Lema, por isso que eles estão se conhecendo. Estou fazendo eles virarem amigos do Thiago, já que o Thiago não vai dar continuidade a nada nessa família. Então eles vão ser amigos dele, pelo menos, né? Justo. E vamos colocar esse negócio de bebê. Eu acho que a gente já tem, né? Eu nunca lembro disso. Nossa, tem uma luminária de sábio e ninguém me avisou. Caraca, que incrível. Vou botar aqui. Não tem como escolher a cor? Tem. Ai, que legal! Calma. Deixa eu ver melhor. Caramba, não dá pra ver. Vamos procurar, então, o negócio de bebezinho. A gente tem aqui, mesa de trocar fraldas. É, aqui a gente reutiliza as coisas. E eu vou colocar nesse quartinho aqui, que é o quartinho de bebê desde sempre. E a gente vai construir um novo cômodo para o Thiago morar. Tenho dinheiro pra tudo isso? Provavelmente não. Vou até colocar um Moisésinho aqui. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Tem várias coisas legais que eu não uso e eu não sei porquê. Mas tá, vou colocar essa joia pra chamar as deusas da fertilidade feminina. Porque eu quero uma menina. E perfeito. Ok, a gente fez o quartinho do nenê. Da nenê, pelo amor. E a gente vai iniciar o processo de conceder planos para um bebê. E a gente vai pensar agora onde que a gente vai colocar o quarto, né, galera? O que vocês acham da gente fazer um quarto novo para o casal? E a gente deixa esse quarto aqui para o Thiago. Acho que dá, né? Depende do dinheiro. Vamos jogar, então, o quarto para o outro lado da casa. Vamos botar ela em outro lugar. Perfeito. E vamos mudar também, né, que ela tá dessa cor. Cadê? A bandeira trans. Vamos usar a bandeira trans. E a gente vai construir um cômodo ali. Mas vamos deixar eles fazendo missões, né? A gente tem que ter... Cadê? Eu botei pra fazer plano pra um bebê. Ah, quebrou. Entendi. Ué? Não entendi. Eu fui como se eu andei um plano pra ter bebê e daí quebrou? E essas coisas ficam acontecendo comigo? Eu não consegui fazer? Sério, que quando eu tenho um plano que dá pra executar em um vídeo só de Cinti Mobile, eu falo... Não vai. Mas não era pra ter vindo aqui já? Ó, eu tenho que construir um novo cômodo. Vou construir, calma. Tá, terminamos isso aqui, beleza. Ah! Como assim? Não, realmente, o jogo não deixou eu ter um bebê agora. Gente, como é que pode ter Cinti Mobile? Eu odeio a cara. E aí, por favor? Tô fazendo um vídeo sobre o jogo de vocês. Vocês não deixam ter um bebê. Olha isso! Eu tentei, aí quebrou a mesa, aí eu não posso tentar de novo só daqui dois dias. Três dias, gente. Vamos superar isso. E seguir em frente. Mas qual é o resto do nosso plano? Ah, o cômodo. Tá bom, então, no próximo vídeo a gente inicia o processo de ter um bebê. Já que o mundo não permitiu dessa vez. Cômodo. Bora lá. Ah, e nós precisamos de uma cômoda, precisa de três e amassas coisas. Ainda bem que a gente tem. Aqui, que a gente quer... Ai, eu não comprei essa parte, tá de zoeira. Ah, vai levar uma hora. Cinti Mobile, deixa eu viver minha vida. Ah, tá. Tem como eu botar um cômodo aqui, então. A gente vai fazer um corredor. A gente vai fazer um corredor ali no meio. E é assim que eu conseguir pensar. Pode ser o tamanho que eu quiser esse cômodo? Poxa, que legal. Fazer o máximo que dá, então. Perfeito, perfeito. Agora a gente vai ter que arrumar algumas coisinhas aqui. Ah, e eu fiz um cômodo que é fora de casa, mas não é. A gente tem que pensar, entendeu? Pera, vamos ver se a gente tem alguma porta. Tá, tem janela, acho que dá. Nossa, tá horrível. Vocês constroem bem melhor que eu. Agora a gente fez de portas. Nossa, será que não tem um pequenininho, um arco pequeno? Nossa, que caro. Aqui. Beleza. Não consigo ver se deu certo. Foi. Ah, finalmente. Consegui. Agora a outra porta que a gente vai colocar. Nossa, me perdi. Na cabeça. Aê, conseguiu. Nossa, foi de 10 minutos e a gente conseguiu. Caramba. Ok. Vamos botar um quiso baratinho. Agora vamos decorar. Agora a gente vai pegar... Nossa, a gente tem um aparelho de sumo mega legal aqui. Bem legal. Agora a gente vai decorar. Ó, esse é o resultado final daquele cômodo. A galera passa por fora da casa, assim, por dizer. Deixa eu só ver se tá pintado ali. Tá, tá pintado. E aqui é o quarto do Thiago que eu vou colocar uma cama. E vou colocar todas as outras coisas que eu tenho. Ah, ficou bonitinho, gente. Diz aí. Vou mudar esse vaso. Agora que eu vi que eu tenho o outro pra mudar. E é isso, gente. Esse é o resultado final. Agora é só pedir de novo pra gente poder ter um bebê, fazer planos e fazer algumas coisas da Lema Zoom. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi um vídeo bem mais longo, mas também em comemoração ao trigésimo vídeo dessa série e em comemoração a vocês que estão sempre me assistindo. E eu espero que esse vídeo pegue bastante view. Por favor, gente, vamos comemorar direito. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no meu canal, de me seguir no Instagram e de deixar um comentário. Tchau!